Aí galera, iniciando o vídeo aqui, ó Dá pra vocês um marrocão aqui Ele tá valente, ó Vamos fazer um vermífico nele aqui Vai ver ele pôr os mupastos ali E vamos buscar uma anvilhada Abertura aqui mostrando ele Que ele tá enxerado E coisa feia Cheveão, viu É isso aí, vou pegar a tropa ali Pra nós chegar lá Boa, rapaz Bora, moço É valente Foi doido Olha o chifrão do marroco E aí galera, o vermífico que a gente usa é isso aqui, ó Master Vou pegar um remédio nele aqui e mudar a rosca Ai menina Aí é pra engordar, pra ver ver Porque tá velho demais Agora Colocamos o boizão aqui no corredor Estamos chegando no pátio onde ele vai ficar Pra boi Aí nós vamos lá Nós vamos pegar aí E rodar a leiteira Que é pra poder levar Pra trazer as novilhas Porque as novilhas lá é minha Minha braba Bora Mira Da boi Tá aí, nós estamos com a leiteira rodada aqui, ó Tá no corredor pra nós pegar Que é na fazenda vizinha Do vizinho aqui Que comprou Não vi Aí nós vamos lá buscar ela Bora, ô Bora, vai Ô A leiteira, vai Ô O boi ainda deu um rápido No empaia ali Só que eu não Não tava filmando Aí não pegou Ô O boi já é nojento Bora, ô Vira A leiteira, vai Ô Pira Vai Ô Ô Ô Aí pessoal Chegamos aqui na fazenda do vizinho O vilhadinho já tá preso Vamos só botar no bolo aqui Vai me levar Ó Ô Ô Ô Tão preso aqui Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô aqui com a leiteira para o pasto dela o gado rompeu lá na frente aí pai pegou e passou com ele lá para frente a gente vai marcar elas também aí eu vou mostrar para vocês porque eu não fui para mostrar mais para vocês porque eu vou aproveitar que eu já tô aqui vou pegar e fechar a tropa para estar usando elas e passando um tanidil porque elas estão com muito carrapato elas estão logo ali ó aproveitar a viagem já leva aí a tropa que eu trouxe e as movilhas que aí trouxe essa vaca aí das nossas que tava lá no vizinho aí a gente aproveitou e trouxe também e aí ó ora ó or vai marcando elas aí, salta bora 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 vai tira bora bora vai vaca vacinando elas aqui só depois não é marcado e agora o vermifo foram então fez a compra de vinte aí hoje a gente trouxe oito já tinha pego doze delas bezerradinha aí aqui já tá custando dois mil e cinquenta bezerra tem gente que paga dois mil e cem depende do comprador deixa aí no comentário de quanto que tá aí o gado na região de vocês pra mim saber aqui tá caro que só o bezerra tá dois e quatrocentos dois e quatrocentos e cinquenta caro caro tá esquentando as ferras ali ó vou guardar de filmar muito bem que eu vou ter que puxar o rabo aqui mas marca bem embaixo né olha lá galera a gente marcou as novilha boa ei só que não consegui filmar pra vocês marcando porque tá só eu e pai aí a gente marca elas embaixo aí eu tive que puxar o rabo e ele marcar e eu não consegui filmar tá tudo marcadinho vamos soltar elas no faixa agora boa ei ira 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 vai lá vai ei volta volta ou não via sai bote bora ira pra lá olha lá galera acabou que as novilha fugiu tudo aqui pela brecha aí ele vai ficar pra outro dia pra nós pegar elas não vai ter jeito então é isso esse foi o vídeo de hoje dei o zebra aqui mas assim mesmo voltinho, boiadeiro vôo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma